Ah, tá. E o Pingo não capsulou aqui, né, tá? Ó o cara aqui já, filho. Aqui toma. Aqui receba. O cara pra direita, viu? Aparece, aparece aqui. O 190 de Pingo. Primeiro já foi, galera. É o Brasil! É o Brasil, porra! Já foi dois. Tem um nas costas aí, hein, Tati. Descendo a escada. Onde eu morri. Tá. A lesão tá marcando. Toma! Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Cara, até já... Pera, milha. Ah, vai entrar no meu avião não, hein, porra. Fala do homem. Não vai entrar no meu avião não, hein. Double Q. Cara, simplesmente... Ah, s***. Johnny, é que você... Tá direito aqui também. Tá, aí fui eu, tá, falei. Já tá um chadado aí na... Ó, usaram uma banga aqui, falei, não, suas costas, suas costas. P4. Pode ir, pegar um cover aí, pode preparar pra trocar tiro com esse cara. Da janela. É, é, preparei legal, velho. Press file, monstro, humilhado, velho. Vamos ver a bala do Crack. Eu acho que vamos ter a bala do Crack. Eu acho que vamos ter a bala do Crack. Eu acho que vocês estão entendo. Eu acho que vamos ter a bala do Crack, mano. E I'M ALREADY CHAMPION! S***, onde vai? ZARDIAC, ZANCER! Let's see it, 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 let's see it. She's like repelled or some s***. I'm glad I got to witness that. If they can get an exclusive interview with Dreams after the game. Yeah, and I do see the spam message, Dreams' skills are unmatched in the game and his ability to lead his team to victory is truly inspiring, he has the quick reflexes, game sense and strategic thinking that makes him a force to be reckoned with, but what sets him apart is his determination and work ethic, he's putting countless hours of practice studying his opponents and perfecting his craft, which has made him the best player in the game today. So, um, I love, I don't know if I can care, but you know, past like those are really great copy passers, fantastic. Oh, what's that? Ah, we all got it, I got it. Ah, the situation is a little bit better. Do you have to go? Yeah, let's go! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, soldier movingy SMG's particular ب족한 총알. ciones. E aí, no final da round, oi meu jogou Mano, você está dormindo em casa? Yo, mano, 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 mano Mano, quando eu me acordou esse dia Muitas pessoas me assistindo, me atacando seu c***** E dizendo Wakee, wakee, não se move, eu quase terminou Hey Jinx, é o Maki, stay still for meanwhile I finish up here WTF eu só disse? O que eu só disse? Beleza, 4 contra 4. Pegou um pedaço da escada. Vamos rasgar, Fernandes. Vamos rasgar tudo aqui, ó. O cara tá lá no banheiro. Tá. Era pra eu ter pego ele, hein. Vai, tá aqui. Esse cara não morre, não. Boa, Intact, caralho. 3 contra 3, galera. Peguei um. Beleza, Fernandes. 3x1 mesmo. Anda junto! É isso! Anda junto, 3x1! Aqui a gente dá um beijo em 4x1. Só faltava cal, guys. Maravilha, maravilha. Tava o mapa que eu já joguei no competitivo, mano. Fallen acabou de descobrir a habilidade do Oryx. Ah, cê soube a salpão. Vem cá, Fallen. Deixa ele subir uma salpão pra ele ver. Ó, me segue aqui. Diz aqui, senhor. Ah, se bem que aqui vai ser suicídio, deixa quieto. Não, aqui é suicídio, calma aí. Próxima hora a gente vê isso. Os caras vão vindo aonde aqui, galera? Outros lugares. Ó, o vizinho aí pode vir daqui. Dá pra ver eles daqui, ó, do vidro. Tem dois... Tão fazendo splitado. Tem dois caras vindo pro... Pro oeste e dois vindo pro leste. Vamos ver o que vai dar. Tô com embaixo. Quase uma T1 aqui já, velho. O cara fica low HP. Smokou. Ó, smokou. Dois aqui embaixo. Dois aqui embaixo vindo. Esse vidro não vara. Só Sniper. Não vara. Só Sniper vara. Meu amigo, se varar esse cara tá amortivo. Meu corpo. Meu corpo, Fallenzão. Pode descer lá. Meio zoom. Mano, o cara é bom mesmo. Tem o que fazer. É o refrague do homem. É, Fallenzão. Dois e trinta. Ó, os caras tão ligado pra nós aqui. Pô, quem tá me ligando aí? Pra desligar. Alô. Vai ligar. Tô no meio da guerra, porra. Sai fora. Ah, mano. O cara me deu um... Um tiro parado aí, velho. Na frestinha, velho. Na sujeirada. Aí, ó. O cara tinha o pixel do pixel. Já quebrou me matando, velho. Tinha um drone, velho. Marcando nós, velho. Toma tonto. O R6 pode ser duríssimo, às vezes, velho. Pode, ele é muito duro. Eu acho que sim, velho. Então, ali ele só te pegou por conta do drone. Você viu que tinha uma seta amarela? Era o ping. Ó o ataque dos caras pra cá, tá? Foi atendendo o telefone e ele te pegou, velho. Vou me ajudar hoje a não passar vergonha aqui no R6, hein, gente. Pelo amor de Deus. O pessoal tava esperando o tal do CS2 aí, que tá pra sair. E nós viemos de Rainbow Six, amigão. O CS2 vai ficar pra um outro momento, hein. Pra um outro momento. E o Google Meet vazou, hein. O Google Meet vazou aqui. Já já vamos ter visitas aqui, inesperadas, hein. Vai entrar aí uma galera aí que eu conheço. Esqueci disso daí, rapaz. Faz tempo que eu faço live, viu. Teremos mais alunos. Teremos, teremos mais gente aí. É quem vazou? É claro que eu lembro de mim. Era um antigo, antigo. Muito antigo. Eu tô com o professor. Vem, vem com calma. Meu amigo, o Fernando já caiu pra ter uma operação. O Fernando tá esbocando aqui. Vem com calma. Calma, calma. Vou dronar, vou entrar com o drone. Que drone o quê? Calma, eu vou na frente. Eu vou na frente, olha comigo. Meu Deus. Pô aqui, galera. Agora é com vocês. Agora é com vocês. O que aconteceu aí? O cara me varou. Que isso? Porra na parede, velho. Que porra é essa? É, é um pixelzinho de parede. Pô, isso aí é sacanagem pra caralho, velho. Eu vou abrir isso aí, o Itachi. Calma aí. Calma aí. Calma aí, Calma aí! Calma aí, calma aí, calma aí! Com você, Thalia? Tem dois, dois, dois. É uma ossa ainda. Meu Deus, se bando tá de 12, pai. Mais um. Nossa senhora! Vai pra Liza, vai pra Liza! Fala nele, porra! Presente. Presente. Eu vi. Eu tava presente. Achamos a arma do homem. É Teco Teco, porra. Ah, não, animei demais. O fone do Fallen. Eu falei, deixa eu consertar aí o fone do Fallen. Aí eu fui, abri bonitinho, soldei os fios. Deixei zero bala, filho. Ganhou vários campeonatos. Esse craque. Herói. Itacti eletricista, filho. Herói desconhecido. Ninguém sabia desse detalhe do fone. Valeu, Itacti. Tamo junto. Oi, falei, Zé, eu preciso te pedir uma coisa. Senão o cara vai me matar, mano. Tem um brother meu que é fã demais seu, velho. Demais, 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 demais. O cara te ama. O nome dele é Lucas Bertola, mano. Se você puder dar um salve pra ele, mano. Meu parceiro. E o cara acho que é o seu maior fã do mundo, velho. Grande abraço, Lucas Bertola. Parceiro do Alê. Tamo junto. Faltou vocês aqui. Joga no R6 também, Alê? Joga, mas no CS o cara come joguinho, tá? O cara joga. É, fala dele. Tamo junto, Bertola. Grande abraço. Valeu, mano. Obrigado. Valeu, moçada. Mais alguma mensagem aí? Alguém? Posso pedir? Vai lá. Dá um mensagem aí, salve pro Hakaos. O cara... Hakaos e o... Anamis, thank you for the five gifted, babe. Anamis, thank you for the five gifted. Come here, baby. Appreciate it, gang. Have we lost it at all? What are we doing? Oh. Ping 2. Ping 2. Só dá um melee na parede ali. E rezar pra que nenhum drone tenha visto nós. Meu amigo, tô vendo pressa nenhuma aqui. O cara era gode demais, pô. Não, não. Não, dá um soquinho aqui, ó. Um melee. Isso. Oh, retalha. Tchau. Manda. Olá pra baixo. É isso? Quatro embaixo? Quatro lurkers? Ih, cara... Well played, man. Tchau. Tchau.